Alguns easter eggs de novo CR aí pra gente, então eu acredito que vai ser a Marechal e eu vou falar pra vocês onde eu tirei essa teoria aqui pra vocês também Também teremos uma nova Skin Grax no futuro, isso aí são informações lá do servidor chinês, mas antes da gente passar as informações do servidor chinês Vamos passar as informações do servidor global, então sejam todos bem-vindos a mais do canal do NXXL, então bora lá Pra começar, antes da gente falar dos eventos, vamos falar dos eventos que não chegaram né Já com o vídeo aí que eu passei dos spoilers fim de semana, que é a não chegada do card de escorpião Então eu achei até meio estranho né, porque tava anunciando lá o Gavatron o card, estava avisando com ele que o card estaria chegando Mas normalmente o CR está chegando na terceira semana ou penúltima semana de cada mês E a penúltima semana de cada mês de fevereiro, então no caso vai ser semana que vem Então semana que vem que deve chegar o CR do card já pra gente, tá certo? Então né, novamente eu devo falar no vídeo de spoilers aí sexta-feira, sábado ou domingo, quando rolar Que teremos o card já, mas agora eu vou ter mais convicção que vai acontecer, beleza? Outra coisa que ele falou que chegaria alguma novidade que ele não sabia o que era Referente à Arena de Honra, não chegou nada aqui de atualização da Arena de Honra E nada aqui também no story referente ao novo mangá e também à nova lenda de cavaleiros Ainda continua tudo da mesma forma Referente ao mercado, o que acontece no mercado? Não veio nenhum pacotinho tão legal aqui de um real Mas veio aí um pacotinho referente ao caça-tesouro que é o evento bomba aí de Patreon desta semana E lembrando, se você vai adquirir algum cupom aqui no game Cara, dê aquela moralzinha aí pra mim Temos a parceria aqui com a Apetod Quem puder aí fazer o download do Apetod Em uma loja de aplicativos onde você pode baixar a Sanctia Awakening E ganhar até 25% de cashback Dá uma olhada lá, confere as ofertas do Apetod Da loja do Sanctia Awakening E verifique se vai ser uma boa pra vocês, beleza? E já tem o cupom de desconto da parceria em todas as instruções Fica o link em todos os vídeos na descrição Continuando aqui também Vamos lá, festa do castelo O que a gente vai ter? Continuação aí da aprovação de caçada Que eu nem sequer comecei a fazer Temos aí o caça-tesouro Que eu vou rodar aqui e verificar se vai ser a minha sorte Pelo menos a skin foi a que, de acordo com os spoilers Deu aqui certinho, né? Da nova skin da Artemis também Então, o que aconteceu aqui? Limite? Não Ó, por enquanto veio nenhum S Vamos lá Deu zique de novo É, deu zique aqui de novo Vamos lá, vamos Fechar aqui alguns É que eu não tenho nada pra vender Vamos Ativar aqui algumas flores Pra liberar espaço aqui, né? Porque Tá difícil liberar espaço Então, vamos lá, vamos lá Continuar aqui e ver se liberou espaço Liberou Veio um buquê Por enquanto Um S Vamos ver o que mais aqui Nenhum outro Nada Um baú Baú não Baú Piozinho E mais um buquê É, não veio o fragmento de livros azuis Que é o que eu gostaria Já que eu pretendo investir Na Ares Essa semana Veio flop, né? Veio 3S apenas E acabou Mas não é todo mês Que a gente tem aquela alegria aqui Mas é isso daí Do caça ao tesouro Como que foi A torrente das lâminas É, no caso Não é aquele site Que vocês gostam de baixar aí No seu PC Filmes e animes Mas sim O evento da masborra Do Elcid Para coletar aqui As suas espadas sagradas Para colocar aqui Na espada afiada Beleza? Mais fragmentos E mais pacote de diamante Para a gente A roda de infortuna Vamos ver como que vai ser A meia sorte de hoje Lembrando que hoje Vai ter rodada dupla de vídeo, né? Hoje A tarde Vai rolar aquele vídeo De sumos Do Elcid Aqui no canal Também É, recarregar Não tem um grande Custo-benefício Mas quem está hypado aí O Elcid Poderá adquirir aqui também Temos o treinamento Do Elcid Quem upar ele Até a próxima terça-feira Vai ter Um pouco mais de restituição Na troca limitada Sem novidades Para falar a verdade, né? Então quem já fez A troca limitada dele No fim de semana Já deu aquela aproveitada Igual eu E vai começar aí Com mais 10 Gemas temporárias, né? 45 da semana passada 45 gemas dessa semana Mas a troca limitada Interessante Seria essas três aqui Exclusiva da semana Poeirinha Divina A Lone Vai chegar aí Semana É, mês que vem Caça-Tesouro E a temporária Para quem for dar sumos aí No Elcid É, evocações temáticas A partir das 10 da manhã Né? Estou gravando aí É 8 e meia da manhã E total gasto Quem for comprar aí Os cuponzinhos Vai ter mais uma restituição Também Missões extras Nada de mais E é isso Referente ao servidor global Seriam essas As novidades, né? Então você já pode olhar aqui também No COX de Visuais Que já temos aí A nova skin Da Artemis Como eu já tenho a skin Da Artemis, né? Então eu vou chorar menos Por não ter essa skin Embora essa skin Eu acho ela muito mais estilosa Do que a outra skin Né? Sem spoilers também, né? De novas skins Como a gente pode ver aqui também Então uma skin Que está muito bonita Né? Para variar Né? E quando tem esse Lado oriental aqui Eu acho que fica muito Muito show E é base 15 E é base 15 aí Para a nossa alegria Que não vai pegar É referente a informações Do Alcid Ontem eu postei Os 6 motivos Para investir no Alcid Trazendo várias dicas Para jogar bem com ele E se preparar Para algumas fraquezas Que ele tem também Além de sugestões de build E de parceria também E no Jamiel Da segunda-feira Eu mostrei Como que foi Né? Os personagens Que estrearam o Jamiel E como eles estrearam Também Então fica ligado Apareceu algumas Gameplays do Alcid Se vocês quiserem ver também Alguma gameplay do Alcid Fica ligado Tem um vídeo aí No canal Vou deixar esses dois vídeos Nos cards também Então continuando aqui É referente ao servidor global Aparentemente Eu acho que eu não esqueci Nada Até então Então vamos lá Para o servidor chinês E aqui Eu gostaria de trazer A primeira teoria Para vocês Por que que vai ser A Marechal E não o Sukiô A Marechal Ela apareceu aqui E na outra vez Que apareceu o Gestalt Se eu não me engano Mas eu posso estar enganado Mas se eu não me engano Quando o Gestalt Apareceu aqui Foi anunciado Algumas semanas depois O CR dele Então Eles podem ter utilizado A Marechal aqui Como o easter egg Para o anúncio Do CR dela Porque Quando vão anunciar Algum CR Eles colocam Na loja Um fragmento De personagem Falando que O venda de uma doleta Também no servidor global Já aconteceu isso Com o Camos Divino Então às vezes Eles colocam Algum lugar O personagem Que a gente acredita Que possa ser O próximo CR Hoje Hoje é o Sukiyo O mais antigo E depois a Marechal Então Estava o Kardia Era Sukiyo Kardia E Marechal Então O Kardia pulou a fila Do Sukiyo E pode muito bem A Marechal também Pular a fila Do Sukiyo Também E aí Quem que vocês acham Que seria mais interessante O Sukiyo Ou a Marechal Eu prefiro Mais o Sukiyo Que ele está mais Obsoleto no meta A Marechal Querendo ou não Ela aparece muito mais O Sukiyo Ele parece mais Na Bia de Tapinha Mas dentro da Bia de Tapinha Está aparecendo direito Ultimamente E agora Com o Alcide Vamos ver Se o Sukiyo Vai ficar mais difícil ainda Que ser utilizado Porque o Alcide Vai pegar a vaga dele Também E uma outra novidade Do servidor chinês É referente A última skin Que eles lançaram Também Que é a skin Da Juni Que que acontece Essa skin aqui Ela terá A possibilidade De vir Gratuitamente Para a gente Aqui são as informações Da skin É uma skin Muito bonita Afinal de contas É a Juni E eu gosto da Juni Para quem acompanha Os vídeos de PVP Do canal Sabe que eu adoro Utilizar a Juni Porém Até hoje Até hoje Nós não recebemos A skin da Marim E onde está A skin da Marim Eu não sei Onde está A skin da Marim Aqui Vamos ver O tão longe Que a Marim Está aqui Para a gente Vamos ver Aqui tem a Tetis Aqui tem a Mid Golfinho Vamos ver Apareceu o Cardia É a Marim Na verdade Eu já peguei a Marim Eu estou procurando Ali das que eu não tenho Mas já peguei a Marim Então o que que acontece A Marim Essa skin aqui Dela escolar Também Ela foi dada Gratuitamente Para a gente E até hoje Não chegou No servidor Global E deve chegar No mesmo evento Ela estava com Um pão De forma Ali na mão Eu acho Então temos aqui Uma skin Lembrando que Esses vídeos aqui Dos eventos Servidor chineses Tem muito evento Eu fiz dois vídeos Apresentando todos os eventos No final de semana Vocês não viram Quiserem ver Como que são Esses novos eventos Dá uma colada Aí nos carros Que eu vou deixar Os dois também Esse então É o evento De graça Para pegarmos A June E esse evento Também veio A Marim Então é um evento Que é só de logar Comprar aqui Vigor Três vezes Fazer 80 pontos De atividade Aqui ó 80 pontos De atividade Fazer 5 Sumos comum Isso aqui É por servidor Então quando o servidor Atingir a meta Ganharemos aqui A skin Da June Gratuitamente Tem a Kaed Aqui Móis estilosa Porque é a temática Do ano novo chinês Essa skin E só quero Estar ali mesmo Para ilustrar Mas ficou bem bonita Ali a Kaed Atrás Lembra que a Kaed A gente consegue Pegar gratuitamente Lá na loja No mercado Por cupons Esses cupons aqui Então O lance é Aguardar Eles lançarem Mas a gente fica Com uma expectativa Positiva De poder chegar A skin da June E gratuitamente Para a gente Essa aí É a expectativa Ainda mais Que é uma skin De um classe A Mas pode chegar Também no pavilhão Ainda mais Com essa morosidade Que está tendo aí Com a skin Da Marim Mas eu espero Que chegue aí Pelo menos Gratuitamente Para a gente Que é uma skin Que eu achei Muito Muito Bonita Mesmo Da nossa June Aqui Ano novo Chinês Referente As novidades Do global E do chinês Seriam essas Então Fica ligado Se eu esqueci De alguma coisa Deixe aí Nos comentários Se vocês quiserem Ver todas as novidades Do servidor chinês Que está acontecendo Com o lançamento Da Aeros Que veio muitos Novos eventos Como essa nova cena Também Dá uma colada Nos dois vídeos Nos carros Também Vou ficando por aqui E a gente se vê Então no próximo vídeo Valeu E fui E a gente se vê E a gente se vê E a gente se vê